Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar suas contas de e-mail profissional no Thunderbird na hospedagem da Intersever. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra tapar nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando o nosso Thunderbird. Já dentro do Thunderbird, nós vamos vir aqui na direita, superior, onde tem os três tracinhos, clicar nele e em seguida vamos clicar no botão primeiro onde está escrito novo. Após fazer isso, vamos descer um pouco e vir na opção contas de e-mail existentes. Então basta clicar. Já na página seguinte, ele pede pra nós estarmos informando o nosso nome da conta de e-mail. Então aqui ele pede três dados, o seu nome completo, o endereço de e-mail e a senha. No caso do nome completo, você pode estar colocando apenas o seu primeiro nome ou o nome da sua empresa, não precisa ser literalmente o seu nome completo. No meu caso, eu vou colocar como Fernando, você do seu lado pode colocar como desejar. Embaixo, o endereço de e-mail, aqui vai ser a conta que nós desejamos estar configurando no Thunderbird. Então no meu caso, a minha conta é conta arroba host2b.com.br. Após fazer isso aqui em senha, você vai editar a senha da sua conta de e-mail. Após fazer isso, vamos deixar a opção de memorizar senha salva. Em seguida, nós vamos clicar no botão configurar manualmente. Feito isso, agora em opção de configurações do servidor, nós vamos configurar o servidor de recebimento e o servidor de envio. Então o protocolo nós vamos deixar como emap. Antes da gente configurar o servidor, vamos configurar as outras opções. Então o importa no servidor de recebimento, nós vamos colocar o valor como 993. Após fazer isso, o sistema de segurança de conexão, ele vai vir para ssl.tls, porém se não aparecer, você só clica em cima e altera para ssl.tls. Após fazer isso no método de autenticação, nós vamos clicar e alterar para senha normal. Embaixo, o nome de usuário, a gente pode deixar como a nossa conta de e-mail mesmo. Embaixo, no servidor de envio, a que importa, o valor nós vamos colocar como 587, então 587. Segurança de conexão, nós vamos clicar em cima e alterar para o valor de estar.tls. Embaixo, no método de autenticação, nós vamos clicar e alterar para senha normal também. Após fazer isso, agora aqui em cima, no servidor de recebimento, nós vamos colocar o valor como mail.nossodomínio. Então você vai colocar do seu lado apenas mail.onome do seu domínio. Então basta estar mail.onome do seu domínio. Aqui no meu caso é mail.hostube.com.br E do seu lado você vai colocar mail.onome do seu domínio. Feito isso, agora aqui no servidor de envio, no campo servidor nós vamos ter exatamente a mesma coisa, mail.onome do nosso domínio. Aqui no meu caso, mail.hostube.com.br E em seguida nós vamos clicar no botão testar novamente. E agora ele vai fazer um teste para ver se está tudo correto. Em seguida basta você clicar no botão pronto. Prontinho, após fazer isso agora a sua conta já foi criada com sucesso. E por fim basta você vir e clicar no botão concluir. Agora a sua conta já foi adicionada dentro do Thunderbird. E ele vai começar a importar todos os seus e-mails, tanto os enviados quanto os recebidos. E você já pode usar sua conta de e-mail profissional no Thunderbird. Então é isso, se você gostou desse vídeo deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau.